A estrutura é praticamente a mesma dos outros anos. Tendas cobrem a rua ao lado da Praça Dona Sinhar, até o palco atrás da Igreja Matriz. O Guarafolia tem atraído foliões de toda a região. Por noite, a média de público é de 12 mil pessoas. Nós temos hoje sete blocos que funcionam dentro do circuito e arredores daqui da nossa praça. E eles têm sempre suas trações de estarem com os abadás, trazendo o pessoal de fora, os visitantes e os familiares que hoje não moram mais em Guaranésia, mas retornam para as festividades. E eu acho que isso também é um atrativo que deixa o carnaval nosso mais bonito também. Para garantir a segurança dos foliões, foi montado um esquema. Segundo o comandante da PM de Guaranésia, o efetivo policial foi reforçado com militares de São Sebastião do Paraíso. Em todos os pontos de acesso ao circuito da folia, os visitantes passam por revistas. Através de decreto municipal baixado pela Prefeitura Municipal de Guaranésia, através da portaria da Infância e da Juventude, não é permitido nenhum tipo de material de vidro, garrafas, copos, nem materiais de louça, pratos, talheres, nada disso é proibido. Inclusive os comerciantes que estão dentro do circuito também não podem comercializar nada em vidro. Isso é para a segurança dos foliões que estão vindo até o local. Além do carnaval de rua, os blocos são uma tradição na cidade. Neste ano, sete deles montaram seus barracões no circuito do carnaval. O Até Cubanos fez o churrasco na rua. Cinco anos que a gente vê aqui nesse carnaval aqui é muito bom, meu. Meu, pessoal aqui, nessa situação assim, carnaval, churrasco, todo mundo curtindo, muito bom, meu. Se você está fazendo uma entrevista agora, aproveita depois que você terminar, porque aqui, ó, até Cubanos vai vencer! Até Cubanos vai vencer! Este outro é a prova de que o carnaval também é para casais. É um bloco que começou desde o ano passado, está aí, 90% do bloco é casal, para que pareça essa diversão danada aqui, né? É, diverte até mais que solteiro, do jeito que está aqui, o povo é da farra. O carnaval é muito bom, dá um nota mil aqui. Este ano está bom o carnaval, é, eu acho assim, é o melhor carnaval, assim, da região, porque o Oxumé não está tendo carnaval, é, Juruari não está tendo, então é só Mozambique, mas a galera toda está reunida aqui. Segundo o prefeito de Guararese, o carnaval da cidade teve um corte de 100 mil reais no orçamento deste ano. É, como todas as cidades nossas aqui da região, ou deste país, estão com dificuldades financeiras, e nós procuramos fazer um carnaval também mais barato. Nós estamos economizando em relação ao ano passado aproximadamente 100 mil reais. Então o carnaval deste ano, com toda essa estrutura montada, com barracas cobrindo a área onde é a dança, com as portarias, com conjuntos bons, com quatro bandas boas, só repetimos um dia, e estamos fazendo isso com torno de 250 mil reais.